Música O tradicional desfile de 7 de setembro na Esplanada dos Ministérios tem previsão para começar às 8h45 da manhã. As arquibancadas já estão montadas e tem capacidade para 24 mil lugares. O percurso é de 2 quilômetros. O desfile começa em frente ao Ministério da Justiça e termina próximo ao estacionamento do Teatro Nacional. Para conforto e segurança da população, estão previstos pontos de distribuição de água e postos de saúde e de atendimento a crianças. A expectativa é de que cerca de 50 mil pessoas venham aqui para a Esplanada dos Ministérios para assistir ao desfile do Dia da Pátria. De Brasília, Maraquenup. A expectativa é de que cerca de 50 mil pessoas venham aqui para a Esplanada dos Ministérios. A expectativa é de que cerca de 50 mil pessoas venham aqui para a Esplanada dos Ministérios.